Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Desde quando você se foi, que dói demais Dentro do meu coração, a vida eu tento te esquecer Mas eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos, dois amados Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Não aumento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria Então eu volto a dizer, amor Que eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Pensamento é a vida, por isso eu vivo Pensando em você E o amor que eu sinto é inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você e a vida não tem sentido Estão tão Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim E as vezes quando eu durmo Ou só eu vou ser Princesa, por favor volte pra mim O seu jeito e tentado Mas se você voltar pra mim Te juro precisa Te darei todo o meu amor Te amarei mais que tudo Nunca deixarei de te amar Pois você e a vida é um absurdo, volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim, que eu te amo, meu amor Princesa, por favor volte pra mim, que eu te amo, meu amor Princesa, por favor volte pra mim, que eu te amo, meu amor Princesa, por favor volte pra mim, que eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor